Salve, salve galera, vocês vêm do nosso canal Crise Cowan Games, que puder deixar aquele joinha para fortalecer. Muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores. Hoje está saindo aqui para vocês mais uma estreia, né? Desta vez aqui, amigos, com esse Boeing 777-300 da DHL, beleza? Vou estar saindo aqui do aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino ao aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, beleza? Desde aí, graças a todos pela ajuda, aperto o centro, vamos decolar aí nossa aeronave, vou soltar o taxi a ela até aqui, na cabeceira da pista. Abaço amigo Júnior, Micael Urbano, Regilote, nosso amigo Amaury, o Danadinho Igor, um game sorrateiro, e os demais obrigatores de AZ, tá? Sejam bem-vindos, rampa mais um voo aí, abraço meus amigos Joanderson, né? E os demais que eu não falei o nome, vocês desculpem aí, tá? Mas obrigado a todos de AZ, espero que eu pose aqui, com tranquilidade, né? Nossa aeronave, tá? Vamos ver aqui que é um Boeing pesado, muito complicado aqui para poço, né? Vamos lá? Deixa eu tirar o zoom aqui do cockpit, né? Da nossa caminha, vem pra cá, ok, deixa eu ver a câmera aqui, externa, deixa eu só ver aqui essa área, vai estar rápido, tá amigos? Só confirmando aqui, tudo ok, né? Ok, vamos fechar ela aqui, Voltamos pra cá, tiros novamente, se não fica, vai baixar mais o nariz dele aqui, Aperte os cintos, vamos decolar aqui nessa aeronave, atenção, tripulação, decolagem autorizada. Vamos lá, o tamanho do helicóptero vai passando bem agora, arrago, garoto. Estamos aqui com esse lindo Boeing 777-300, da AG-L, né? Da empresa DH-L aí, beleza? Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. E lá, vamos nós, hein? Vou só colocar aqui a câmera novamente, ok? Está pesadão, hein, mano? Vamos lá? Libera a freio de estacionamento, e... Só marcha na bonequinha agora. Vamos ter que atingir 3,29 para poder decolar aqui a aeronave. Eu já volto ali fora no... Da cabine, né? Na câmera externa. 3,29 para poder decolar aqui, é só um minuto, tem que ter amigos. Ok. Ok. Vamos lá, vamos lá, aqui. É a voz de puta. Uma hora de voa, eu posso mandar a noite. Seja bem-vindo, se você está em casa. Ok. Agora podemos aqui vir fora da... Cabine, né? Do nosso cockpit. Vamos lá, vamos lá. E lá, vamos lá, né? Com licença. E aí, vamos lá, vamos lá. Está bem-vindo, estamos lá... Com licença. 777 Sao Paulo, aproxima o Southerner, Charlie Sierra, 777, 3,900 feet Southerner, Charlie Sierra, 777, Sao Paulo, aproxima o altimeter, 2,9,9,2, continue, as planas Caraca, com tudo que virado é essa, mano? Southerner, Charlie Sierra, 777, contact, Sao Paulo, aproxima o avião e tudo aqui Ok Ok Seja bem-vindo e muito obrigado pela ajuda Obrigado nossos amigos e amigas E obrigado nossos padres natures 2,500 Abaixa mais o nariz dele Esse aqui, né Ok É, até que fica legalzinho aqui, tipo O protetor de janela, né Seja bem-vindo e muito obrigado pela ajuda Obrigado Obrigado por acompanhar nosso voo Saímos do aeroporto de Viracopos, em Campinas Vou destino ao aeroporto do Galeal, no Rio de Janeiro Maradona Hago E aí Os arpis Os arpis E aí O Paio Vamos lá. 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 S.C. 777, você não está preparado para alcançar. Clear a camada. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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